Só no ano passado foram localizadas e incluídas mais de 380 mil famílias no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Desde junho de 2011, quando foi lançado o Plano Brasil Sem Miséria e criada a Estratégia da Busca Ativa, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome encontrou mais de 700 mil famílias nessa situação. A cidade goiana de Formosa, que fica a 70 quilômetros de Brasília, tem uma população de cerca de 120 mil habitantes. Aqui, 8 mil famílias são atendidas pelo Bolsa Família. A diarista Luzilene, moradora do município, tem 3 filhos e faz parte das famílias beneficiadas. Além do Bolsa Família, Luzilene também conseguiu realizar o sonho da casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida. Era difícil. Melhorou sua vida? 100%. Luzilene conseguiu ter acesso aos dois programas com as ações do Busca Ativa. No município, por mês, cerca de 400 visitas são feitas para localizar quem ainda vive em situação de vulnerabilidade. A gente vê, em primeiro lugar, a renda per capita dela, né? E depois a gente encaminha ela para o Bolsa Família e também para o Cade Única Habitacional, dependendo da situação financeira dela. As visitas domiciliares são feitas por assistentes sociais indicados pela rede social do município. O objetivo é alcançar as pessoas que estão invisíveis, aquelas que até o momento não foram inseridas nas ações da rede de proteção social no seu município. Além do benefício dos programas de transferência de renda, a família que é encontrada pelo Busca Ativa também pode participar de cursos profissionalizantes para geração de renda, o que pode significar uma mudança de vida. A gente vê pessoas que, assim, chegam lá que quase não tem nada na sua casa, né? E a partir do momento que ela se integra a esses programas sociais, a gente vê a melhoria de vida dessas pessoas. Desde que foi lançado o Plano de Superação da Extrema Pobreza, o governo já encontrou com o Busca Ativa mais de 700 mil famílias que viviam nessas condições. Só no ano passado, foram 380 mil famílias. A Busca Ativa se transformou numa importante ferramenta para o governo no enfrentamento da extrema pobreza no país. O Estado não espera, né? Não espera o usuário, né? Ele vai atrás, né? Ele vai atrás das pessoas e, fundamentalmente, das famílias extremamente pobres.